Vai viajar para a praia e não faz a mínima ideia do que levar na sua mala? Vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês como que eu arrumo a minha mala de praia. E para quem não sabe, onde eu moro também é praia, então digamos que eu tenho uma certa facilidade em montar uma mala, montar uma bolsa para esse tipo de local. Mas independente do destino, sempre que eu vou viajar eu gosto de fazer uma lista. Na verdade eu adoro listas, eu faço lista de várias coisas, principalmente das coisas que eu não quero esquecer. E o bom de você fazer uma lista para a sua viagem é que conforme os dias vão passando, você vai anotando o que você pretende levar e quando chegar no dia não corre o risco de você esquecer nada. E quando você faz a lista também, você não precisa sim ter tanta pressa para arrumar a sua mala. Então é só eu ir seguindo a minha lista e colocar na bolsa. Começando com os looks da viagem, eu estou levando esse shortinho marrom e essa blusinha caramelo. E esse look, ele não tem uma destinação muito certa ainda. Ele digamos que vai ser o meu look reserva, porque os looks que eu vou usar para sair eu já pensei em todos, mas eu sempre gosto de levar uma roupinha básica, confortável, para ter um extra. Para sair à noite, eu estou levando esse conjunto aqui, que é uma calça de pantalona com top cropped. Eu amo conjuntinho e eu amo calça, então esse tipo de roupa é o meu modelo favorito. E para o meu tipo de corpo, ele também veste muito bem. E a minha intenção é usar ele para sair à noite. Mas também super dá para usar ele de dia, só porque eu pensei nele mesmo para essa ocasião. E o bom de conjuntinhos é que você também pode combinar ele com várias outras peças. Então, eu poderia levar uma outra blusa para usar com a calça, eu poderia levar uma outra parte de baixo para usar com o cropped. Assim, dá para variar bastante na viagem e otimizar bem as roupas. Mas como essa viagem que eu vou fazer é uma viagem mais curta, eu estou levando um look para cada ocasião, porque ainda assim não vou levar muita coisa. Mas para viagens longas é sempre bom pensar em otimizar as peças. Para sair lá no fim de tarde ou talvez em algum outro dia, eu estou levando esse macaquinho aqui. Ele parece um vestido, mas ele é macaquinho. Já usei ele algumas vezes aqui no canal, porque eu amo macaquinho. Eu acho que as minhas peças favoritas de roupa é conjuntinho, seja short, blusa, calça e blusa, saia e blusa. E macacão e macaquinho. Porque é muito versátil, é uma peça única. Você põe e já está pronto, só pensar nos acessórios e você tem um look bonito, arrumado, sem muito esforço. E esse aqui eu estou pensando mais em uma vibe fim de tarde, se for sair no fim de tarde. Não necessariamente à noite, apesar de que dá para usar ele para sair à noite. Mas para ele ser rosa, uma cor mais vibrante, eu estou pensando em usar ele para sair fim de tarde, ver o pôr do sol, alguma coisa assim. E mais um macacão. Mas esse aqui eu estou levando para usar na praia, por cima do biquíni. Ele é um macacão de linho, um macaquinho de linho. E eu gosto muito de usar esse modelo de macacão para a praia, porque você fica arrumado, é fresquinho. Você põe só o biquíni e ele por cima e você já está arrumado. Também é uma roupa mais confortável. Na maioria das vezes que eu vou para a praia, seja em viagem, seja aqui onde eu moro, eu geralmente uso ele. De jaqueta, eu estou levando essa jaqueta jeans verde. Eu tenho uns broches aqui, fui eu mesma que preguei. Um de abelha e um de besouro. Eu provavelmente já vou com ela no corpo, porque eu vou viajar de ônibus. E no ônibus é até mesmo avião, geralmente é frio, né? Mas mesmo se não fosse o caso, eu levaria ela só para ter um casaco reserva. E para dormir, eu estou levando essa blusa aqui. Está escrito Não Posso, tem uma gravação que é de quando eu fiz teatro. Para quem não sabe, eu já fiz um curso de TV e cinema. Inclusive, eu gravei uma websérie que está aqui no YouTube. É só vocês procurarem websérie Perrengue, oficina de atores Isabel Santana, que vocês vão achar. Eu participei da primeira temporada e foi uma experiência muito legal. E estou levando esse shortinho preto aqui. Essa viagem é com alguns amigos. A gente vai ficar em uma casa que a gente alugou no Airbnb. Mas mesmo quando eu viajo para hotel, eu geralmente não levo pijama. Eu gosto de levar uma roupa confortável. Mas que caso eu precise sair em algum lugar, dê para eu ir com ela. E de roupa é isso. Como é uma viagem curta, eu pensei em um look para cada ocasião. E quando eu vou viajar, eu gosto de montar a minha mala pensando nos lugares que eu vou. Tem gente que monta conforme a quantidade de dias. Mas eu, particularmente, eu não gosto de imaginar assim. Porque tem viagem que você acorda, fica o dia inteiro fora e só volta para o hotel ou para casa para dormir. Tem outras viagens que você de manhã vai em um lugar, a tarde vai em outro, a noite vai em outro. E às vezes são lugares completamente diferentes que precisam de roupas diferentes. Que é o caso dessa viagem que eu vou fazer. Então, de manhã a gente provavelmente vai para a praia, a tarde vai dar uma volta em algum lugar e a noite vai sair. Então, eu pensei em um look para cada ocasião. E o macaquinho, eu vou usar ele todos os dias que a gente for na praia, né? Ah, eu estava esquecendo de mostrar os biquínis. Eu vou levar três biquínis, mas daria tranquilamente para eu levar dois. Porque a gente deve ir para a praia no sábado e no domingo. Mas eu sempre gosto de levar uma roupa extra. Então, eu estou levando esse biquíni aqui, mais colorido, cortininha, tradicional. Esse biquíni azul clarinho aqui é o top. E a calcinha. E esse aqui verde água com esses búzios. A calcinha dele é essa. E essa é a minha cor favorita de biquíni. Eu acho essa cor linda. E para biquíni, eu acho que combina muito. Também estou levando uma canga. E essa canga é muito antiga. Eu comprei ela em Cabo Frio, que é do ladinho de búzios. E até hoje eu tenho ela. Para ir para a praia, eu estou levando essa eco bag, que é do meu marido. Mas eu uso mais que ele. Ele ganhou em uma compra que ele fez em um site de roupas. Estou levando um boné. Esse aqui, ele combina com todos os biquínis. Então, dá para eu levar só ele. E estou levando dois óculos de sol. Esse aqui, eu estou levando mais para tirar foto mesmo. Que ele é um óculos mais diferente. Acho que vai ficar legal para fazer foto. E esse aqui, que é um óculos de sol mais tradicional. Então, para ficar tomando sol, alguma coisa assim, eu provavelmente vou usar esse. E quando eu quiser uma foto mais diferente, eu coloco o outro. De calçado, eu vou levar só dois. Na verdade, eu ainda estou pensando se na viagem eu vou de tênis. Ou se eu vou de chinelo ou de rasteirinha. Mas, para usar lá de todo modo, estou levando chinelo Havaianas. Havaianas, né? Tem que ter uma Havaianas. Acho que qualquer viagem que a gente faz, a gente leva uma Havaianas. Nem que seja para tomar banho no chuveiro, né? E a Havaianas de Farro tem a bandeirinha do Brasil. Eu comprei ela recentemente. Eu achei ela muito bonita. E também estou levando essa rasteirinha caramelo. Que é um calçado básico. Ele combina com tudo. Combina com todas as roupas que eu estou levando. Então, eu não vejo necessidade de levar outros. E bolsa para sair à noite. Estou levando essa pretinha aqui. Que eu consigo usar ela tanto assim. Como na transversal. Os acessórios eu vou levar nesse mini porta-joia. Eu comprei ele, se eu não me engano, na Shein. Mas vende na Shein, em Shopee. E essas lojas que vendem coisas da China. Ele é assim, ó. Tem esse compartimento. Eu acho ele bem interessante para quem viaja bastante. E eu estou levando esse bracelete. Que tem esse nó aqui. Acho que tem uma vibe bem praia. Todos os acessórios que eu estou levando. Tem uma vibe bem praia. Essa choker aqui. Mais praia impossível. Tem estrela do mar. Conchinha. E ela tem a pulseira combinando. Que é essa pulseira aqui. E também tem esse brinco. Que é a conchinha. Igual a pulseira e a choker. Também estou levando esse outro brinco aqui. Que ele é uma flor. E esses anéis. Que dá pra usar tanto separado. Como combinar e usar tudo junto. De necessário eu vou levar essa aqui grandona. E essa menorzinha. Para eu colocar as maquiagens. E eu estou levando o Body Splash. Boa noite. Ele é bem fresquinho. Então combina bastante com lugar quente. Toalha demaquilante. Que pra mim é a melhor forma de tirar a maquiagem. Sabonete para o rosto. Eu coloquei nesse tubinho aqui. Eu tenho vários tubinhos de viagem. Mas ficaram lá na casa dos meus pais. E eu não quero ir lá buscar. Então eu improvisei nesse daqui. Óleo para o cabelo. Estou levando um sabonete. Aqui tem shampoo. Que eu aproveitei esse potinho. Esse brindezinho que o Boticário deu. É um hidratante. Eu vou levar ele só de garantia. Protetor para o corpo. Muito importante. Protetor para o rosto. Aqui é o condicionador. É o Dark Oil mesmo. Que eu estou levando. Estou levando dois. Mais de garantia. Mas só um daria. Elástico para o cabelo. Presilha para o cabelo. Uma lâmina de garantia também. Desodorante. E de maquiagem. Estou levando esse corretivo. Que está quase acabando. Mas ele é mais grossinho. Então para não levar a base. Eu preferi levar ele. Esse aqui. Batom. Um pincel mais gordinho para pó. Um pincel menorzinho para bronzer e iluminador. Esse bronzer. Pó solto. Esse aqui para pentear a sobrancelha. Pincel de sombra. Essa paleta aqui de iluminadores. Aí são essas três cores. E eu consigo usar também no olho. Máscara de cílios. Gloss. E esponjinha. A esponjinha é velha. Mas eu sempre guardo a embalagem dela. Justamente para levar em viagem. E uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu estou arrumando a mala. Principalmente a parte de necessaire. É eu fazer um mapa mental do meu dia. Então. Eu acordo. Eu escovo os dentes. Então eu preciso de escova e de pasta de dente. Eu lavo o meu rosto. Então eu preciso de um sabonete. Eu faço skin care. Então eu preciso de um hidratante. De um protetor solar. Na maquiagem. Eu uso base. Corretivo. Pó. Bronzer. Blush. Iluminador. Tenta traçar o seu dia. Cada detalhezinho da sua arrumação. E aí vai colocando na lista que eu falei. Assim você não corre o risco de esquecer nada. E leva tudo que você precisa. E essa é a minha mala de praia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que vocês tenham visto que montar uma mala é uma tarefa muito simples. Se você tiver as estratégias corretas. Não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.